Olá pessoal, me chamo o Bispo Dantas, Rodrigo Dantas, da Alanovaes, Destaque João Pessoa Centro. Vou ensinar vocês a aprender de maneira muito rápida e simples, sem precisar decorar a escritura, a saber os 10 mandamentos de cor. Então, os 10 mandamentos na Bíblia se encontram em Êxodo 20, certo? E aí, já logo no início do capítulo diz, então falou Deus todas as palavras dizendo, Eu sou o Senhor Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Então é só você lembrar do número 1. Então, apenas um Deus, certo? O 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma, como há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visto a maldade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares aos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Então, o segundo mandamento, você lembra do 2. Ele deitado. Então, o primeiro mandamento é adorarás somente a um Deus. O segundo, não adorar outros deuses, não fazer imagem de escultura. Como é que você vai lembrar do número 2? O primeiro, você já sabe que um é um só Deus. O 2, o que é que o 2 está fazendo? Parece que ele está se curvando. Então, você já lembra que não se curvarás. O 2 é um símbolo que alguém está se curvando, certo? Terceiro, número 3, terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, o 3, se você for assim na lateral, aparece o lábio, certo? O lábiozinho, para não falar o nome do Senhor em vão. Então, simplesmente, você lembra do número 3, para não falar o nome do Senhor em vão. O 4, o número 4, que é o versículo 8, certo? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva. Nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Então, o 4, é só você lembrar de uma cadeira. Aí você lembra, olha, o 4 é o dia do Senhor. Então, onde é que eu vou? Na igreja, é a cadeirinha da igreja. Para você lembrar do quarto mandamento sobre o dia do Senhor, certo? O quinto, o quinto mandamento, já no versículo 12. Honra teu pai e tua mãe para que os teus dias se prolonguem na terra, que o Senhor, teu Deus, te dará. Então, o quinto mandamento é honrar pai e mãe. O 5, é só você lembrar da barriguinha da mamãe. E aí você sabe quando você lembrar do número 5, que é para honrar o pai e mãe, certo? O sexto, o sexto mandamento, não matarás, versículo 13, não matarás. Então, aqui pode ser um canhão ou uma pistola, para não matar. O sexto mandamento, normalmente eu coloco ele de lado, assim, olha. Que é não adulterarás. Isso aqui é uma cama quebrada. Alguém adulterou e quebrou a cama, certo? O oitavo. Versículo 15. Não furtarás. Se você pegar o 8 e virar, são algemas para não furtar. Então, quando você lembrar do número 8, você lembra das algemas. O número 9. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo, no versículo 16. O nono mandamento, aqui, o que você faz? É um microfone. Para você não prestar falso testemunho, certo? Então, o 9, alguém falando, falso testemunho. O 10. O 10º mandamento. Versículo 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então, o 10º aqui, o magrinho está querendo ser gordinho, e o gordinho está querendo ser magrinho. Ou um está cobiçando o outro. Você vê que são duas pessoas, certo? Então, um está cobiçando o outro. O 10º não cobiçarás. Vamos lá. Isso aqui dá para você decorar. Simplesmente, não precisa decorar a escritura. Você simplesmente precisa decorar o número de 1 a 10, que todo mundo sabe. Não precisa decorar isso. Mas você decora o que cada número significa. Então, primeiro mandamento, a adoração aumenta a um deus. O 2º não encurvarás, nem adorarás outros deuses. O 3º é a boquinha, não falar o nome do seu irmão. O 4º é a cadeira, certo? Guardar o dia do Senhor, né? O 5º é a barriguinha, certo? Honrar pai e mãe. O 6º é a arma, não matarás. O 7º é a caminha quebrada, que adulterou, então, não adulterarás. O 8º são as algemas, não furtarás. O 9º é o microfone, para não falar o nome do seu irmão. E o 10º, perdão, o 9º é o microfone, para não prestar falso testemunho. O 10º são pessoas se cobiçando. Se cobiçando, um está querendo uma coisa que o outro tem. Então, não cobiçarás. Então, aqui é a dica do bispo Dantes, Rodrigo Dantes, da Alanovaes, para todo mundo aí. Então, compartilhem, que é algo muito bom. E aí você pode usar isso aqui com seus filhos, numa noite familiar, ensinar no instituto, no seminário, fazer uma coisa bem legal, que todo mundo vai decorar isso. A gente faz com criança, usa um bombonzinho, para quem acertar, tanto o mandamento, como quem acertar, os símbolos, certo? Que cada uma coisa, antes de você dizer, você pergunta o que acha que a pessoa vai dizer. As crianças adoram, elas têm uma ótima imaginação, isso sempre dá certo. Obrigado aí, pessoal. Obrigado, pessoal.